Fortaleza libera Thiago Galhardo das atividades para tratar da sua saúde mental. Eu sou o Braulio e você me segue aqui em futebol todos os dias aqui no meu perfil. Nota oficial publicada pelo próprio Fortaleza Esporte Clube. Com forte abalo emocional após o atentado, Galhardo é liberado para tratamento de saúde. É isso mesmo, após o atentado, a bomba, que quase matou jogadores do Fortaleza, arremessada por torcedores do esporte no Recife. O jogador Thiago Galhardo, de acordo com relatos da imprensa, vem sofrendo com crises de pânico e ansiedade. Por conta disso, ele foi liberado das atividades de treinamento, da concentração e da rotina de dia a dia do clube para realizar tratamento psicológico. Ele está sendo assistido pelo departamento médico do Fortaleza Esporte Clube e assim que for clinicamente liberado, ele retorna às atividades no Leão. É claro que vai ter muita gente que vai falar em frescura, que vai falar em querer aparecer. Antes de comentar esse tipo de besteira, tenta pensar se fosse um familiar seu passando por essa situação.